Então amigos do canal Nações da Bola, estamos iniciando mais um vídeo para falarmos de Libertadores da América e também de alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro que ficaram em meio a Libertadores. É claro que o futebol é o prato dos nossos assuntos aqui, o prato principal e vamos aqui esmiuçar para vocês aquilo que está acontecendo agora, que vai acontecer amanhã em Libertadores e também alguns jogos do Brasileirão. Mas antes disso, boa noite do nosso grande Sérgio Colonezzi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vitor Hugo. Boa noite aos nossos amigos, internautas do canal Nações da Bola. É um grande prazer estar voltando com vocês aqui ao vivo, né? Nesse dia 24 de novembro, já começou alguns jogos da Libertadores da América, que tem desmembrado entre hoje, amanhã e um último jogo na quinta-feira. Vamos ver qual que é o desempenho dos brasileiros aí. Espero que seja um bom desempenho. É isso aí. E a gente conta com você, para que você dê aquele like, certo? Aquele like habilidoso como o Colonezzi. Compartilhar. Que você também se inscreva no canal, principalmente se inscrever no canal. E logo, logo, hein? Vamos atingir 2 mil inscritos. Vamos sortear, através de um quiz, na verdade fazer um quiz, uma camisa do Manchester City. Tá bom? Então, fiquem atentos, se inscrevam no canal, atingindo 2 mil, o sorteio, a base do quiz para os nossos amigos internautas. E também, não esqueça de ativar o sininho, para você ser alertado de todos os nossos vídeos, sejam eles ao vivo ou gravados. Tá bom? Bom, então, vamos iniciar aqui. Colonezzi, Atlético Paranaense e River Plate estão começando nesse exato momento, ou pelo menos alguns minutos atrás, até no intervalo já. Atlético Paranaense e River Plate. Eu acho que o Atlético Paranaense foi o time brasileiro que deu azar, né? Pegou um adversário dificílimo, hein? É, deu azar sim. O River Plate é um dos grandes campeões da América do Sul, vice-campeão da Libertadores naquele jogo memorável contra o Flamengo no passado, né? Primeiro jogo, o jogo na arena do Atlético, aliás, na bela arena do Atlético. O Atlético com muitos desfalques, né, Vitor Hugo? Mas já está no intervalo e, surpreendentemente, o jogo está 0x0. 0x0. Mas, sem dúvida nenhuma, é um adversário muito difícil nesse sorteio aí. O Atlético não foi muito agraciado pela sorte, não. Mas esperamos que ela tenha um bom desempenho aí. Então, são dois jogos, mas o primeiro, no primeiro tempo, está dando 0x0. Acabou agora o primeiro tempo, Vitor Hugo. É, e lembrando, Colonezzi, que a LDU acabou de empatar com o Santos, 1x1 agora. Gol de Johan Julio, Johan Julio. O Soteldo havia aberto o placar para o Peixe, 1x0. Agora, a LDU empatou. Adversário dificílimo, né, para o Santos. E eu estava vendo hoje uma estatística, Colonezzi. Em 18 jogos contra brasileiros, a LDU em casa só perdeu dois. Então, é um time que lá é encardido, principalmente, pelos 2.850 metros de altitude. Não é fácil, não, hein? Não, sem dúvida nenhuma. É um grande adversário para todos os times que vão jogar em quinto, né? Eu acho que é até desumano um negócio desse aí, né? A Comembol devia interferir nisso daí, porque fica muito ruim, né? Para os times jogarem lá, né? Então, é, e fica o meu prazer no LDU. Um dia ele joga na altitude, outro dia ele não joga na altitude, depende do adversário. A Comembol devia ser mais incisiva e proibir alguns jogos nessa altitude, até preservando a integridade dos jogadores, né? Mas é uma vantagem, sim. Mas o Santos empatou o primeiro tempo agora também, 1x1, né? Eu acho que o Santos passa aqui no segundo jogo na Vila Belmiro. É outro que está cheio de desfaltos também, né? É, mas a gente vem reclamando há muitos anos, a gente que fala, a imprensa de um modo geral, vem reclamando há muitos anos a respeito dessa coisa da altitude e nada se faz, né? Para tentar, de alguma forma, preservar até o jogador que não está acostumado a jogar na altitude. E nós vimos aí, ao longo dos anos, alguns placares absurdos justamente por causa da altitude. Por exemplo, me vem à cabeça aqui um jogo Bolívia e Argentina, quando a Bolívia ganhou de 6x1 ou 6x0. Não me recordo agora com certeza se foi 1 ou 0, mas uma goleada. Quando que a Bolívia, no estado ou no estádio normal, na altitude normal, vai enfiar 6x1 na Argentina, Coronés? Dificilmente, dificilmente. Futebol, tudo é previsível, né? Imprevisível, mas é dificilmente. A Bolívia ganha da Argentina, não está numa altitude, num estado normal, né? Como você falou, no nível do mar, essa coisa toda. Mas essa é a vantagem contra os adversários que vão jogar lá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um handicap que a Comembol devia coibir, até em função de preservar, volta a dizer, a integridade dos jogadores adversários. É isso aí, é isso aí. Vamos aqui, Colonezi, mandar uma boa noite para os nossos amigos. Primeiramente, o nosso Jairzinho, Jair Bala. Grande abraço para ele, né, Colô? Um grande amigo Jair, um grande turfista, um comentarista das carreiras de Tirar de Jardim há muito tempo, um grande amigo de muitas datas. Um grande abraço, Jair. Prazer ter você conosco aqui. Ele pergunta sobre o Palmeiras, mas a gente vai falar sobre o Palmeiras daqui a pouco, mais para frente, né? Porque, na verdade, é o jogo de amanhã, não de hoje. A gente vai fazendo assim pela ordem cronológica dos horários. Jair, daqui a pouco falaremos do seu Palmeiras. E o Carlos Albatroz, entra aqui, boa noite, Vitor Hugo e Colonezi, a gente retribui. Opa, grande abraço, Albatroz. Sempre conosco aí, uma pessoa, um grande músico, músico do rock, um grande roqueiro. É isso aí, isso aí. Também tem o nosso amigo Gilmar Azevedo mandando aí uma boa noite para você e coerente em todos os seus comentários, Colô. Gilmar é um grande amigo, trabalhei com ele diretamente no mercado financeiro, um grande atleticano, está feliz com o seu atlético, né, Gilmar? Um grande abraço, um grande abraço, Gilmar Azevedo, uma grande pessoa. E também, também temos o nosso Matheus, grande goleiro. Boa noite, Vitor, boa noite, Colô. Um abração também para o nosso Matheus, ele está sempre com a gente, hein? Grande Matheus, grande goleiro e um grande, grande... A pessoa que trabalha no mercado financeiro também, escreve livros sobre gestão. Faça depois os nomes aí para a gente divulgar os seus livros, Matheus. Grande pessoa. E o Wagner Torezan, além de dar o boa noite a todos nós, ele falou que hoje está aí com a gente, já estava com saudades dos nossos vídeos. Obrigado, Wagner Torezan, sempre com a gente, um internauta parceiro e muito sucesso aí na sua empreitada. Sabemos do seu trabalho na Porto Seguro, sucesso aí. E ele, depois do seu boa noite, você já responde isso para ele aí, Colô. Já fala para ele sobre isso aí, ó. É, o Santos acabou de tomar o primeiro gol, começou bem o Santos, Wagner, para a Pujaz. Um grande prazer falar com você, Wagner. O Santos começou bem o jogo, cinco minutos, fez um gol muito legal do Soteudo, uma jogada boa do Pará, muito criticado do Pará, mas é que é um jogador muito útil, experiente, né? Fez o gol com o Soteudo, não estava tomando sufoco, mas aí vai a altitude, vai o cansaço, à medida que o tempo vai passando, né? As pernas começam a ficar mais pesadas e tal, empatou agora no final. Vamos ver se o Santos segura esse empate lá, ainda tem o segundo tempo inteiro. Mas começou bem o Santos, estava jogando muito bem. Mas o futebol... Terminei, pode terminar. Isso aí, foi, tá um a um, vamos ver o segundo tempo agora, o que vai rolar. Legal, diz uma coisa, vamos aqui, como está no intervalo, ainda dá tempo da gente dar um palpite. Atlético e River, no intervalo 0x0. E Santos e LDU, quem você acha que vence ou continua, mantém? Vamos lá, o palpite é Atlético e River. Você disse nesse jogo ou o que passa nessa fase? O que você quer saber? O jogo de hoje, mais especificamente, a gente fala na próxima semana do... Quem passa? O jogo de hoje, o jeito que está se figurando pelo menos no primeiro tempo, posse de bola maior do River Plate, mas eu não vi os detalhes, né? Mas eu acho que o Atlético, o Atlético é um time que começou muito mal o Campeonato Brasileiro, vem se acertando, tem mudança de treinador, agora está com o Paulo Autori lá, que foi para ser Mangi, né? Mangi, né? E agora está sendo treinador. Parece que o Atlético está se acertando. O Atlético é muito difícil jogar no campo dele também, né? Então, esse jogo de hoje, acho que o River conta dificuldade, sim. O River não vai sair com a vitória lá do Paraná, não. Mas um jogo de volta lá no Momental de Nunes, é outra história. Mas hoje, eu acho que esse jogo fica na vitória do Atlético Paraná. Estou feliz na vitória do Atlético ainda. Eu também vou te acompanhar. Eu vou de Atlético 2, River 1. Acho que o Atlético tem tudo para ganhar, principalmente pelo fato de jogar no seu campo predileto lá, com a grama sintética. E o River já provou, né, desse campo. Já tomou uma goleada lá para o 3x0 em jogo anterior. E acredito que o Atlético hoje, mesmo o River sendo um time superior, eu acho que o Atlético em casa consegue a vitória. Vamos torcer para isso, até pelo fato de ser um time brasileiro. Porém, você falou tudo lá no Monumental de Nunes. Aí a cobra fuma, lá é diferente, o River cresce. É um grande time, tem um grande treinador. Mas eu também vou com você, eu sou atlético. Agora, LDU e Santos, né, nesse intervalo, um a um, o Santos abriu a contagem lá com o Coteudo, e o Júnior empatou para a Lideu. Sua visão sobre esse jogo aí, Colônia? Então vamos dar uma de Mandinar e dar os nossos palpites. Mandinar, vamos ver. Eu acho que pelo andar da carruagem. O Santos também está muito desfalcado, né? Tem alguns jogadores que não estão no time titular do Santos, né? E eu digo uma coisa, pela altitude, pelo desgaste, pelo emocional, por tudo, por tudo. Eu acredito que hoje, hoje o LDU ganha do Santos. Mas não passa, o Santos vem aqui na Vila Belmiro. Mas hoje eu acho que a LDU vira esse jogo aí. Se acabasse um a zero, eu vou estar falando do Santos. Mas no segundo tempo, a força física, essa parte emocional, o Santos vem com muitos desfocos também, a altitude, Vitor, o Gatos, tudo, e vai pesar muito sim em favor da LDU, infelizmente. Infelizmente. Que a gente vinha comentando. Legal, o Avelino Júnior está aí, o nosso grande Avelino. Grande, grande homem da... É, nosso pecuarista, que mexe com gado, também mexe com galinha. Rede Catanduva, né, Avelino? Um grande prazer ter você aqui com a gente. Grande amigo de longo tempo, que as redes sociais nos fez voltar a me encontrar com ele, com a família dele. Estou esperando você aqui em São Paulo, né, Avelino? Vem pra cá, rapaz. Olha lá, aqui também tem o Leandro Otirelli. Good, boa noite. Grande boa noite a ele, que está sempre com a gente também, né, Colô? Leandro é ponta firme, Leandro. Um grande abraço pra você. Hoje, no programa de meio-dia, me salvou. Não lembrava o nome do Bosquilha, ele me ajudou, Vitor. Porque o velhinho aqui esquece as coisas, né? Ele me ajudou aí. Com o nome do Bosquilha, que é um jogador do Inter, que está fazendo muita falta para o Internacional, né? Era o Saraiva, o Bosquilha e o Guerreiro, né? Esqueci do Bosquilha, não lembrava. O Leandro me ajudou. Muito obrigado, Leandro. Um grande prazer ter você com a gente aí. Segura essa bronca aqui, Colô. Olha aí, ó. Segura essa bronca aí. A minha cara? Ô, Cassino, o que você acha? Muito obrigado. Vamos ver, hein? Eu tenho uma Glória Menezes aqui em casa, meu. Glória Menezes está lá na sala. Mas isso aí, é elogio ou como é que você vê isso aí? É elogio? Não, não. É a opinião dele, a gente tem que respeitar, né? Acho que o jogo está bem acabado. O Leandro disse que o Racing hoje surpreende. Bom, daqui a pouco já vamos falar de Racing Flamengo, Leandro. Só um instantinho, a gente está acabando aqui de passar os recados dos nossos amigos. Já falamos de Atlético e River Plate, LDU e Santos que jogam nesse momento. E já vamos falar de Racing Flamengo, que é o assunto do momento. Vamos aqui, o Torezan. LDU, salve o engano, meteu vários gols no River. LDU, junto com a Altitude, é sempre um adversário difícil. Sem dúvida, né, Colô? Já falamos sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. É um adversário que joga muito a seu favor, né? Está pegando o time mais enfraquecido. É isso aí. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso aí, Jair. O Avelino era o nosso lateral direito no São Paulo. Colô Neze, agora quero que você comece falando desse Racing Flamengo. Racing que é uma equipe argentina de muita tradição. Tem muita fama, teve dias gloriosos, mas ultimamente não está nos seus melhores dias. Vem de quatro derrotas consecutivas e pega um Flamengo aí querendo se acertar, né? Sem dúvida nenhuma. O Racing, inclusive o nome do Racing na Argentina é La Academia. O Racing é um time muito tradicional, o sexto time maior. São seis times grandes na Argentina. O Racing é um deles até por tantos jogadores bons que se revelou e tal. Hoje ele está com um problema, além de um problema técnico no time, né? Com jogadores lá, alguns confundidos, muitos desfalques. O Diego Milito, que foi um dos grandes ídolos lá do Racing, voltou para o Racing, está de briga com o Blanco, que é o presidente. Está uma briga muito grande no Racing internamente. O Racing fez quatro jogos pelo Campeonato Sul-Argentino, perdeu os quatro. Está com muitos desfalques. Lógico, sempre o futebol argentino é um futebol de muito respeito, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, teoricamente, o Flamengo, tendo a volta dos seus jogadores, o Parteto Mágico, que é tão falado, né? Que é falado não, são grandes jogadores. Ébreton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. E pelo conjunto de tudo, eu acho que, embora eu não vou concordar agora com o meu amigo, o Leandro Altieri, não. Eu acho que nessa hora vai prevalecer a técnica maior, a maior qualidade do Flamengo. O Flamengo jogando um pouco acertado, não tendo grandes falas na defesa, que o grande problema do Flamengo continua sendo o meu diário. Hoje ainda joga Tulli e Léo Pereira e não me impõe a menor confiança. Haja visto aqui contra o São Paulo e o Morumbi. Os caras, eu juro por Deus, é complicado. O Flamengo tem que acertar e voltar logo. O Rodrigo Caico faz muita falta, que é um bom jogador, muito criticado, mas é um excelente jogador. Então, eu digo uma coisa, hoje eu acho que o Flamengo tem tudo para sair com uma grande vitória lá do El Cilindro, o estádio do Intervilaneiro, um estádio muito legal do Racing, mas o Racing, hoje eu acredito por todo esse contexto do Racing, essa turbulência do futebol argentino, principalmente do Racing, que é muito complicado ele segurar o Flamengo. O Flamengo é um excelente time, a gente sabe disso. E olha que o Flamengo acertar todas as peças, é um grande candidato ao bicampeonato. Legal, estamos aí, vamos dar uma boa noite ao nosso grande Luiz Otávio Oliveira, que estava aí na correria, mas chegou a tempo, muito bom recebê-lo, Luiz. Um grande abraço, seu boa noite para todos os nossos amigos, Luiz. Boa noite, Vitinho, boa noite, grande polonese. Boa noite, nossos amigos estão nos acompanhando aqui no Nações da Bola, né? Essa live é maravilhosa, espetacular. Desculpa, primeiramente, pelo entrar desse jeito, entrar de sol lá, né, Vitinho? Mas o trânsito do Rio de Janeiro é um amigo, só Jesus na causa. Nada disso, nós é que ficamos felizes, sabíamos desse seu problema, aguardamos a qualquer hora que você entrar, é importante que você está conosco, uma alegria muito grande. Polonese, Luiz, só para ver na tela aí, o nosso Zeca aí, ó, mandando um alô, dupla de ouro, futebol levado a sério. Ele falou dupla porque o Luiz não tinha chegado, senão seria o trio de ouro aí, tá? Tá. Com certeza. O Zeca é formidável, é sensacional, esse cara é... Nota 10. Ele é o cara do... Nota 10, o cara do backstage, né, cara? É o cara que faz funcionar tudo. Bastidor, né? Ele tem gente de ser vascaíno, esse cara, sabia? Gente boa. E vou te falar, hein, acho que é, porque ele é Palmeiras aqui em São Paulo, e ele gosta dessa ligação dentro das torcidas, ele sabe que Palmeiras e Vasco são ligados, né? As torcidas, e se o menino é palmeirense e vascaíno, ele vai escrever para a gente aqui, a gente vai colocar no ar, acho que ele é vascaíno no Rio, sim. Um boa noite para o Fernando Fiorda, vamos aqui, por isso o Hassini pode surpreender, porque time argentino não dá bobeira. Boa noite ao Luiz Otávio. Luiz, já pega essa bola que ele está pingando aí, já fala de Hassini e Flamengo. Bom, Vitinho, é um jogo que eu acho que o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem um time melhor do que o Hassini, né, Vitinho? Mas os times argentinos, por pior fase que a gente esteja, por pior problema, o mais fraco que ficou, o time argentino, ele é complicado de se ganhar, né? É complicado de se tirar um ponto, inclusive, acho que um ponto lá é uma grande vitória, mas se jogar na bola, acho que o Flamengo tem um time melhor, né? individualmente tem um time melhor do que o Hassini, né? Mas hoje em dia a gente sabe que o individual, né, pouco acrescenta para uma vitória, né? Obviamente, se a gente colocar numa escala ali, acho que 30% é a parte individual e 70% a parte coletiva para se conquistar uma vitória, né? E acho que o coletivo do Flamengo ainda não está 100%, né? Acho que o Domi, ele teve um estrago muito grande, né? Nessa transição, essa ponte entre Jorge Jesus e o Rogério Senna, acho que nesse ínter ele teve um estrago muito grande em relação a posicionamento, em relação a coletividade e o Rogério Senna vai ter, vai dar um pouco de trabalho para voltar para ajustar aquele coletivo, né? Mas acho que está no caminho certo. Acho que o Rogério ainda é um treinador que não está, na minha opinião, não estava ainda pronto para assumir o Flamengo nesse momento, né? Mas já que assumiu, já que pegou o barco, vai ter que entrar nele, vai ter que ir em frente e vai precisar de muita malandragem, disso que ele tem, muita linguagem do boleiro, muita boleiragem para ajustar esse time do Flamengo, que se não fosse o estrago que o Domi fez, seria muito mais fácil de ajustar ou de deixar como estava o time vencedor do Jorge Gerardo. Legal, legal, Coronel. Eu queria ouvir também a sua opinião. O Zeca está dizendo aqui no Rio é Vascão. Aí, aí, Luiz, você sentou em cheio, hein? O Zeca é Vascão. Tem gente boa demais, cara. Tem gente boa demais. E o Albatroz, nosso grande amigo do canal também, ele fala que, além do Zeca, ele é baterista também. Porque o Zeca tocava bateria antigamente, né? E o Albatroz, você sabe, é o roqueiro. Colô, eu queria ver com você justamente a sua opinião também sobre Rastring e Flamengo, se você vai na mesma linha do Luiz Otávio, porque é barra pesada, né? Outros tempos o Flamengo ia pagar um dobradinho lá na Argentina, hein? Ah, sem dúvida nenhuma. O Luiz Otávio, um pouquinho antes do Otávio entrar, é um grande prazer ter ele com a gente aqui. A gente só ganha, né? Com a presença do Luiz Otávio. São sempre comentários brilhantes, né? Eu estava falando, Luiz, que jogar na Argentina é sempre difícil. A escola argentina, em qualquer nível, é complicada. Principalmente o Racing, que foi o time chamado da academia, teve grandes jogadores. O Racing é um time fantástico, um time de toque de bola, como é característica do futebol argentino mesmo. Toque de bola, né? Fazer aquela coisa. Mas o Racing vive num momento político interno muito complicado. Trouxe de novo o Diogo Melito, o Racing vinha num problema, inclusive há quatro anos atrás, ou três anos atrás, o Racing estava num problema até de pré-falência. Aí trouxe o Blanco, que o presidente assumiu, pôs as finanças em ordem, acertou a casa, trouxe o Diogo Melito e tal. Me parece que o Diogo Melito deu uma declaração esse fim de semana, uma declaração que até mobilizou toda a torcida do Racing, para que a gente falasse, não concorda com a política do Blanco agora, o Blanco não está de acordo com a filosofia que nós começamos a implantar aqui, estava dando certo, está mudando alguma coisa. Então, internamente, está um pouco tumultuado. Muitos jogadores do Racing também, na partida de hoje, tem muitos desfalques, quatro ou cinco titulares que não jogam. E, por conta disso, até, a campanha, lógico que não dá para você desassociar de maneira nenhuma a parte política da parte de futebol, não dá. O Racing vem em quatro partidas, não ganhou nenhuma, tomou dez gols, fez um, está com um problema muito sério. Depois da saída do Clouder, o Melito trouxe um treinador, o treinador ainda não se adaptou ainda ao jogo do Racing e tal. Então, esse momento, eu até concordo com você, o futebol é imprevisível, nós estamos falando de uma Copa Libertadores da América, onde agora é a fase de mata-mata. Jogar na Argentina é muito difícil, muito difícil. Mas eu vou acreditar na melhor qualidade do time do Flamengo, os jogadores de primeira linha que o Flamengo tem. Nós estamos falando de Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Gabigol. Esses quatro na frente são fundamentais. E o time argentino não é aquele time que fica muito atrás. Ele vai para o jogo, ele explora, usa a intensidade, que acho que o poder deixou isso muito no Racing. Então, neste jogo especificamente, nesse contexto todo aí, eu estou acreditando no Flamengo, pela parte mais técnica e mais refinada do Flamengo, em termos de conjunto. Concordo com você também, que o Flamengo perdeu muito tempo nessa mudança aí, do Jorge Jesus para o Domênico, e agora para o Rogério Ceni também. Mas parece que a coisa vai tomar outro rumo. Mas é um jogo sempre difícil, concordo com você. É um jogo sem prognóstico, mas se eu tivesse que arriscar alguma ficha, eu ficaria no Flamengo hoje. Eu, eu, colo neto. Legal. Luiz, vamos assim fazer aí uma adivinhação, se teria um palpite para o jogo de hoje, não para classificação, mas especificamente para o jogo de hoje, o jogo fora, o jogo sempre difícil, e o importante é que o Racing não vai contar, não vai contar com aquele seu décimo segundo jogador, porque aqueles campos lá da Argentina são de... Se o jogador não tem bastante personalidade, o cara pipoca ali, né? É. Bom, eu acho sim. Eu acho que esse jogo vai ser 2x1 para o Racing. 2x1 para o Racing. O Flamengo não vai vender barato essa derrota, vai lutar bastante, mas eu acho que o Faká, 2x1 para o Racing. Eu vou no seu raciocínio, eu também acho que o Flamengo vai passar de fase, mas não ganha hoje. É apenas um palpite, é um feeling, né? Que eu tenho aqui comigo, mas no final, o Flamengo acaba passando, acaba colocando em campo a sua melhor qualidade, a sua melhor técnica, e vai conseguir passar sim, e com certeza será mais um brasileiro aí. Então, para os nossos amigos, só informando, continua LDU 1, Santos 1, e Atlético Paranaense 0, River Plate 0. Então, as equipes brasileiras até o momento só empatando, ninguém ganhando, mas também ninguém está perdendo. O 0x0 do Atlético contra o River é um grande resultado para o River, mas no entanto, o Santos e LDU lá em Quito é um grande resultado para o Santos. Vamos ver se o Santos aguenta aí essa altitude no segundo tempo. Mas agora, voltando para a Libertadores, vamos para a rodada de amanhã, onde teremos, às 19h15, Delfim e Palmeiras. Hoje, então, primeiramente, o nosso convidado de hoje, o nosso Luiz Otávio, Delfim e Palmeiras. acho que é, usando o termo do dia a dia, do bar, da esquina, do futebol, a tetinha do campeonato, a tetinha do Libertadores, o Palmeiras pegou, não? É, eu acho que o Palmeiras foi contemplado pelos deuses do futebol, vamos dizer assim, né, Vicky? Eu acho que, independente até das questões extracampo do Palmeiras, né, do Jogos Faltos, mas acho que o Palmeiras é favorito, não só para esse jogo, mas para levar a vaga para a próxima fase. Legal, legal, voltando aqui, Colonesi, agora é com você, é isso mesmo? Você vai nesse raciocínio, ou aquele velho chavão, futebol, é uma caixinha de surpresa, e tal, 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 que não faz torno, como é que é? Não, não, isso aí, isso aí, isso aí é conversa do bar, não é isso que você falou? É conversa do bar, é isso mesmo. Até compactando o que o Luiz Otávio estava falando, e o Palmeiras foi no sorteio, né, mas o Palmeiras foi, acho que o melhor time da primeira fase, e o Delfim foi útil, eu assisti um jogo, se fosse, deu o sorteio, acabou dando certo, mas o lógico teria... Mas acho que é isso mesmo, o Luiz pode confirmar para a gente, acho que é o primeiro, o último, não é isso, Luiz? É, porque foi... É, não, é... É chaveamento, né, é coluna A e coluna B, e aí sorteia um contra o outro, né? Então, o sorteio está fazendo certo, o sorteio estava dando certo, que o lógico deveria ser Palmeiras e Flamengo. O que diferencia eles, né, é justamente o mando de campo, o melhor colocado, sim, tá? É, é. Já houve uma fase, né, Luiz pode me confirmar, que jogava o primeiro contra o oitavo, já houve uma fase na Libertadores, que existiu isso? Era assim, era assim, era assim, era assim, mas que me confundi. Mudaram, e acabou dando certo, Luiz, eu também concordo com você, eu vi um jogo, nesses muitos jogos que a gente acaba vendo, aí eu sou muito louco para ver jogo, a minha mulher fica satisfeita comigo, porque é uma televisão só para mim ver jogo aqui, né? Eu vi um jogo, quem gosta vai, né, Luiz? Não tem jeito. Eu vi um jogo, Olímpia e Delfim, Olímpia do Paraguai, que estava para se classificar, dependendo da vitória, com o Delfim, o Delfim acabou ganhando o jogo, lá no Paraguai, lá no Paraguai, isso mesmo. Meu, juro por Deus, o time da rádio, bem treinado, ganha do Delfim, ganha do Delfim, não é desmérito, não, não é desmérito. Lógico, o Palmeiras vai jogar lá, agora respondendo, a pergunta do Jair Sápia, né, o Vitor Hugo no início, né? Isso, perfeito, bem lembrado, perfeito. Os membros de Sfalques, com uma série de problemas, lógico, não tem a dúvida nenhuma, se faz falta de qualquer time, mas parece que está voltando agora, né? O Palmeiras vinha acertando, mas o Palmeiras, só uma catástrofe, tira o Palmeiras, passar dessa fase do Delfim, mesmo com todos os problemas, com todos os problemas. O Delfim tem que surpreender muito, 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 não, não, eu não vejo outro time, quando saiu o resultado, o Palmeiras, já postei tudo no Palmeiras, para passar dentro do Delfim. Não vejo o Delfim como adversário. Aproveita que você já está na tela, fala o resultado de amanhã, Delfim e Palmeiras. Ah, resultado, eu sou ruim, mas aí não, 3x0 para o Palmeiras, 3x0 para o Palmeiras, pronto, 3x0 para o Palmeiras. pode fazer sua análise do jogo, se você tem mais alguma coisa para acrescentar, principalmente o Palmeiras, com vários desfocos, né, pela Covid, né? É, eu acho assim, eu acho que o Palmeiras, na mão do português, né, que agora está na moda, português, óbvio, ele não vai, não vai estar no comando, mas eu acho que ele conseguiu fazer com que o Palmeiras volte a ser um time competitivo, né, volte a mostrar que é um time competitivo. E aí, entra a questão do aprendizado, né, da malandragem europeia, internacional, para disputar uma competição como a Libertadores. Muito diferente do que uma competição nacional, né, é uma competição que você precisa brigar por cada esclareza, espaço, né, principalmente quando você tem a questão do gol fora de casa. E aí, você precisa administrar, obviamente, se você fizer um a zero, você está no lucro, porque você está com o resultado, está com o regulamento em baixo prazo. Então, tem toda uma questão de estratégia para disputar uma competição como a Libertadores, e eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, tem toda a questão do desfalco, né, mas o Palmeiras está muito bem, na minha opinião, encaminhado para a próxima fase. Embora, né, tenha aquela velha máxima, né, aquela coisa clichê do futebol, uma caixinha de surpresa, e quando a bola rola, são 11 contra 11, mas aí o Palmeiras é totalmente favorito. Inclusive, é quebrar esse esse jargão, né, de que o futebol são 11 contra 11. É isso aí, você está vendo na tela, então, o Atlético Paranaense acaba de abrir o placar, gol de Bissoli, lá na Arena da Baixada, o Santos continua empatando com o LDU de quinto por 1 a 1, e fica à disposição do Colonejo e do Luiz também, a hora que souberem da mudança de resultado, eu me informo aqui, porque o meu aplicativo é meio atrasado, mas eu consegui ver aqui um a zero para o Atlético lá no Paraná. Bom, vamos partir agora para o jogo das 21h30 de amanhã, um dos jogos, né, amanhã, que é as 21h30, Internacional e Boca Juniors. Caramba! É, briga de cachorro grande, hein? Essa começa o Colonejo, enquanto eu vou colocar aqui na tela o nosso Luiz Delfino Cardia, que daqui a pouco também vai dar os seus pitacos aí sobre os nossos assuntos. Colô, Inter e Boca, seja bem-vindo. é uma... Delfino. Oi, Delfino. Oi, Delfino. Tudo bem? Eu estou aqui numa reunião, mas parei aqui para dar um abraço para vocês e para mim é um prazer participar do programa Nações da Bola, sempre. Um abraço no Sérgio Colonezzi. Legal. O nosso Otávio também. O Otávio, não é isso? Isso. E a você, Vitor Hugo. Só lembrando o seguinte, o nosso Delfino estaria hoje conosco, mas está numa reunião de negócios, estará então com a gente na quinta-feira, né, Delfino? É isso? Exatamente. Na quinta-feira, sem dúvida, nós estamos aqui no centro da cidade, resolvendo aqui uma questão importante do Brooklyn Fest, que foi agora. Estamos aí, um evento importante na cidade de São Paulo, onde o programa Nações da Bola foi homenageado. homenageado. Muito legal. Nós vamos falar bastante disso. Opa, a gente agradece, né, de antemão, tudo o que aconteceu. Ou melhor, após o evento também, agradecemos antes. Obrigado por essa deferência ao canal Nações da Bola. E quinta-feira, contamos com você aqui, hein, Delfino, para falarmos do evento e também do seu time, que eu quero que você fale para os nossos amigos. Qual é o seu time? Olha, o meu time é uma referência mundial e de melhor time em matérias de gols do Brasileirão e do mundo, né? Tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial. Teve ali um sujeito chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Nunca ouvi falar. E aí, Juari, Pita, e aí vamos juntos com o Neymar e Robinho e etc, né? E para o seu deleite, agora o Santos acaba de fazer dois a um lá em quinto, viu? Acabou de fazer agora, estava um a zero, um a um, dois a um para o Santos, viu, Delfino? Poxa, muito, muito, muito legal. Fico feliz. É só homenagem, inclusive, é só homenagem, inclusive, esse gol aí. É, você entrou, o Santos fez o gol, o gol de Marinho de pênalti. Dizendo aquilo, nós estamos com o presidente novo, né? O Rolo é o novo presidente, o Pérez saiu, né? Então agora eu acho que o Santos deve se organizar aí para 2021 e agora também para o final aí do Campeonato Brasileiro de ter uma referência importante de pontos aí. Legal. Delfino, obrigado aí pela sua entrada, a sua participação, você havia falado que passaria rapidamente para dar um alô e contamos com você na quinta-feira aqui, vamos falar muito sobre vários assuntos, entre eles o Grupo Infest e também o seu glorioso Santos Futebol Clube. Obrigado, Delfino, senhor, boa noite para os nossos amigos aí. Olha, eu quero agradecer, dizer que o programa Nações da Bola foi a essência do nosso tema do evento, onde, para vocês terem uma ideia, a gente conversou, dialogou no Brooklyn Festival virtual 2020 com Munique, Alemanha, São Paulo, Porto Alegre, São Leopoldo, a Serra Gaúcha, Tarumã, cidade perto de Assis, então é um evento que conseguiu ter uma abrangência entre o Brasil e também a Alemanha, então quero fazer um agradecimento porque o programa Nações da Bola foi homenageado pelo tema do evento e pela importância da amizade de vocês de 50 anos e pela importância da maneira como vocês analisam o futebol do Brasil e do mundo. Puxa, nós agradecemos. Parabéns ao programa Nações da Bola. Eu fiz questão, Vitor e Sérgio Colonese e Oliveira de vir aqui e dar um abraço em vocês, mas eu estou aqui resolvendo uma questão importante, as coisas que acontecem pós-evento, mas eu fiz questão de passar aqui e mandar um abraço para vocês e dizer que o programa Nações da Bola é um dos melhores programas mais importantes do esporte no Brasil. Puxa, a gente fica muito feliz, agradecemos. Colonese também. Seu abraço aí, Colonese. Muito obrigado, É um grande prazer você falar isso com a gente, a gente ficou muito lisonjeado pelo teu convite, poder participar, a gente falou no evento, a gente faz uma grande parceria, estamos à disposição para o que vocês precisarem da gente aí, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mesmo, falo de coração, Delfinão, muito obrigado. É muito, muito motivante. Peço desculpas aí aos ouvintes, ao Vitor, que fez um convite muito especial, a Oliveira, e realmente eu estou ainda aqui no centro esperando as questões, um pouco, os processos são lentos aqui nossos, dos finalmentes, né? Então eu peço essa licença para vocês aí, mas quinta-feira estarei com vocês de qualquer maneira. Legal, Delfinão, grande abraço mais uma vez, obrigado em nome de todos os nações da bola. Obrigado, Colonezio. Para você, o 2x1, hein? Um abraço. Um abraço. Obrigado pela informação. Opa! Somos brasileiros. Tudo de bom. Legal. Colonezio, você vai à vontade sobre Inter e Boca Juniors. É um grande clássico sul-americano, né? Cada um com seus problemas, né? O internacional que vinha numa fase muito boa, né? Vinha concordendo com uma nova filosofia de jogo, né? Vinha liderando o Campeonato Brasileiro, mostrando alguma coisa nova no futebol, né? Para os times. Mas aí acabou perdendo os três jogadores essenciais para a sequência do campeonato, né? Que é o Bostilha, o Saraiva e o Romero. E teve que se acertar, né? Teve que mudar o seu time, estava vindo, mudou o treinador, uma saída muito esquisita do poder. Indo para o Celta de Vigo, né? Dendo um projeto. Trouxe o Abelão. O Abel já teve uma identidade muito grande com o Internacional, foi campeão mundial, né? Campeão da Libertadores. Com essa mudança, não pelo Abelão, muito pelo contrário, mas foi uma mudança muito esquisita do poder sair, vir o Abel, para que a torcida não caísse tanto, para que me pareça uma curtinha, uma curtinha de fumaça. Essa saída do CUDE precisa ser muito bem explicada. Eu não, até agora, eu não impulei essa saída do CUDE, do projeto do Internacional. Não sei, vai pegar um adversário, o Boca, que é um time que joga melhor, às vezes, fora da Argentina do que na Argentina. É um time muito perigoso, não sei como é que está o Boca hoje, se eu me enterar um pouquinho mais dos últimos jogos do Boca, mas o Boca é sempre um grande adversário, é sempre um grande adversário, haja visto os títulos do Boca, então é um jogo onde os dois times aí têm muita chance em ir passando, eu acho que ainda, infelizmente, eu acho que o Internacional não passa, não passa, pela grandeza do Boca Juniors. Então é um jogo muito difícil, mas o Internacional é um time que tem mostrado, eu fiz agora domingo, nós assistimos o Fluminense Internacional, não gostei do time do Internacional, não gostei, era um time, era um jogo para agredir o Fluminense, fazer alguma coisa diferente, o Internacional aceitou a marcação do Fluminense, que é um time que marca muito, sabe da sua limitação, está jogando dentro da sua limitação, e está jogando, os números dizem, mas esse jogo aí não gostei do Internacional, então o Internacional está perdendo fogo, está perdendo força, está perdendo força, é um jogo muito difícil para o Internacional, mesmo em Porto Alegre amanhã. Legal, agora Luiz, fica à vontade para falar sobre esse jogo, o Boca, com essa tradição grande de anos e anos, não é Luiz? O Boca é o Boca, que é um grande time, um dos maiores do mundo, só lembrando que a última vez que esses dois times se enfrentaram foi em 2008, pela Sul-Americana, o Internacional do primeiro jogo, dia 11 de junho, ganhou por 2x1, lá na Bombonera, e no segundo jogo, de volta, no dia 22 de outubro, bateu o Boca por 2x0, e se classificou para a próxima fase. o Inter vive, eu não sei, uma fase, ninguém entende a saída do Codê, mas ninguém entende ainda a contratação do Abel. Acho que o Inter estava aqui em um patamar, em relação a treinadores, e com a contratação do Abel, caiu de patamar. Não, lógico, desmerecendo tudo que o Abel conquistou, mas o que o Abel tem no momento. Acho, inclusive, que o Abel não deveria nem ter aceitado o convite, justamente para não manchar toda a história de conquista que ele teve no Internacional, assim como também no próprio Flamengo e no Vasco. Acho que para o Abel não tem mais condições profissionais de evoluir, ele não vai conseguir mais extrair nada de jogadores, porque não é só simplesmente botar o cone no campo de treinamento e treinar ali e botar na prexeta. Não, hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você tem que ter um coach, você tem que ter uma análise de desempenho, você tem que ter um olho voltado para a base, enfim, e acho que o Abel não está conseguindo dar isso ao Internacional. E não me surpreenderia nada, corroborando naquilo que o Colonese falou, o Internacional ele fosse ali parado pelo Boca Júnior, que acho que vive um momento melhor profissionalmente do que o Internacional. O Inter estava indo muito bem, me surpreendendo, inclusive no Campeonato Brasileiro, acho que seria um dos favoritos ao título, se mantivesse o Cudê ou se trouxesse um treinador do nível ali, mas com a chegada do Abel, acho que deixou o caminho livre para o Flamengo e para o Atlético Mineiro. Mas na Libertadores, acho que vai depender desse jogo contra o Boca em casa. se não fizer um bom resultado, que acredito que não deva fazer, vai dar o Boca. Inclusive, teve uma declaração dos melhores jogadores, do Alessandro, falando que não vai continuar em dezembro, termina para ele no Internacional. Acho que o contrato dele inclusive era até fevereiro, até o final da competição, mas em dezembro vai parar porque não está dando mais para ele. Legal, legal, Luiz. Belas análises, assim como o Colonese também. E eu, cara, vou falar uma coisa para você, acho que eu sou um cara meio chato, sabe? Eu gosto sempre de falar o contraponto das situações, às vezes das opiniões, cara, concordei, em versiprosa com o que vocês dois falaram, realmente o Abel não era o cara para vir agora para o Internacional, é claro que o que moveu muito os dirigentes do Internacional foi aquela ligação sentimental, aquela ligação de vitórias há tempos atrás, que hoje em dia contam muito pouco para o futebol profissional que é disputado no Brasil e no mundo todo. Então, para mim foi mais uma coisa emocional do que propriamente uma coisa profissional essa contratação do Abel com todo o respeito que o Abel merece por tudo que ele já fez pelo Internacional. Não sei se o Colô pensa da mesma forma ou quer acrescentar alguma coisa ou tirar. Fica à vontade, Colô. Eu só quero continuar do meu ponto de vista, concordo plenamente com você, não era o cara da ideal. Volto a dizer, para mim é um grande cortina de fumaça essa ida do Abelão para lá para apaziguar a torcida pela saída do Cudê. Não tinham como justificar a saída do Cudê. Me desculpa, não dá para o Cudê sair daqui do Internacional e ir lá para o Celta de Vigo já perdeu de 4x2, o primeiro jogo dele perdeu de 4x2 lá. O Celta de Vigo não sei qual que é o time que ele perdeu, vou lembrar o nome. Perdeu de 4x2, a saída dele ganhando menos, pelo que a mídia falou que estava ganhando menos. Eu não sei que prometeram alguma coisa para ele, não cumpriu, e aí vinha alguma coisa que o Luiz colocou muito bem, essa saída do Alessandro também e fez uma carta declarando que não vai continuar, que foi muito mal aproveitado, uma série de não sei o que está acontecendo no Internacional com os bastidores do Internacional. Então essa vinda do Abel foi uma grande curtida em fumaça para tentar apaziguar, mas o grupo já começa a perceber, desde a educação o grupo não está dando a resposta em campo. Então tem algum mal-estar aí que uma hora vai vir à tona. Eu ainda continuo com essa mesma ideia. A questão da torcida foi feita, inclusive, tem uma pesquisa que foi feita por um jornal vinculado ao Inter, que faz a cobertura do Inter. O Abel teve índice de reprovação de 96%. Então a pesquisa com parece que 3 mil torcedores, ele teve uma rejeição de 96%. Caramba, Luiz, eu não sabia disso, mesmo com todos os títulos que ele ganhou no Inter, não sabia disso. Pois é, e aí o tiro saiu pela culatra, o tiro que a diretoria deu saiu totalmente pela culatra, porque se você tiver a rejeição da torcida, já é o primeiro ponto negativo de uma gestão. E aí você insiste, quer dizer, até quando, a pergunta que vai ficar, o Vitinho, para os próximos dias, próximos programas, inclusive, até quando o Abel vai resistir a isso? É isso aí. Concordo plenamente. Seu microfone. Isso mesmo, estamos retornando ao vivo, dá essas mancadinhas aí. A gente vê nas grandes emissoras também, né, Colô, né, Luiz? A gente vai levando, isso acontece ao vivo. Eu agora, eu queria passar para o jogo de quinta-feira, o Guarani e o Grêmio, o Guarani ao gosto do Corinthians. O que vocês acham que pode acontecer vamos começar aqui pelo Luiz? Luiz, Guarani e Grêmio. No final, dá o Grêmio copero mesmo? Olha, tratando-se de Guarani, né, que é um time que surpreende de vez em quando, né, vai ser uma parada mais difícil para o Grêmio. Mas acho que o Grêmio, numa Libertadores, numa competição como essa, ele dá tanta sorte e dá tanto certo também. Não adianta falar também que é sorte, né? Acho que o Renato sabe trabalhar bem nessas competições e acho que o Grêmio passa, né, mas não vai passar com tanta facilidade, por exemplo, como o Palmeiras vai passar, né? Acho que não vai ter essa dificuldade, não vai ter essa facilidade, mas acho que vai passar também do Guarani, o Vitinho. o Guarani. Oi. Onese, a vontade para falar também desse Guarani e Grêmio. Eu também concordo com o Luiz, ele não vai encontrar a facilidade que o Palmeiras vai encontrar, sem dúvida nenhuma, o Guarani é um time muito mais encorpado, muito mais, muito mais entrosado, joga melhor do que o Delfino, não tenho dúvida nenhuma. Mas o Grêmio, que vinha vindo, até com o Renato, que era uma unanimidade no Sul, até um tempo atrás, começou nesse campeonato também, começou a ter muita rejeição da torcida, mudou, achou umas peças do meio de campo, com o Dallan, acertou o meio de campo do Internacional. Mas, por exemplo, se você for ver o último jogo do Internacional contra o Corinthians, não é um handicap favorável. O Corinthians, com dois a menos, jogou melhor que o Grêmio no segundo tempo, por incrível que o país poderia até ganhar o jogo, com dois a menos. Então, aí o futebol é gozado, mas eu acho que o Grêmio também passa pelo Guarani, é um dos favoritos, é um time que tem muita, sabe jogar esse campeonato, é um time copeiro, é um time muito encorpado, é um time cascudo, como dizem, o Renato sabe jogar muito bem isso. Tem que mudar do que jogou domingo contra o Corinthians, que foi trágico, podia ser cômico, mas acabou sendo muito gozado para o Grêmio perder, o Grêmio não perdeu, o Grêmio não ganhou um ponto, perdeu dois, porque tinha ganhado o Corinthians, porque com dois a mais tinha ganhado o Corinthians, o Corinthians foi muito, foi muito, muito forte, muito, muito brilhante o Corinthians nesse jogo, com muita persistência, com a garra do Corinthians, mas o Grêmio não foi bem não contra o Corinthians. Legal, aí para você Luiz, seu amigo Nilson Frazão, mandando aí um abração para você, Luiz Otávio é mito demais. Esse cara é fera de mágica, cara que tem um apreço muito grande. Luiz Otávio é o nosso camisa 10, aqui o Leandro, Leandro Otieri, Real Sociedade, não sei o que ele quer dizer aqui. É 4 a 2, o Leandro é meu anjo da guarda, a Real Sociedade quem ganhou do Celta de Vigo de 4 a 2. atual líder do Campeonato Espanhol, é um time básico que hoje fiz um vídeo que vai ao ar amanhã sobre as ligas europeias falando sobre o Real Sociedade, a grande surpresa do Campeonato Espanhol. Legal, Leandro, sempre dando um toque para a gente, é um bastidor muito legal que a gente gosta, que às vezes a gente não lembra de determinados assuntos, mas é bom ter alguém bastante atento do lado da gente. Com certeza, principalmente a gente amiga, sendo bem. sem dúvida nenhuma. Legal. Aqui um abraço também para a Sueli, mandando um abraço para todo mundo. Sueli, amiga do Carlos Albatros, obrigado, Fábio Rodarte, Alfredo Rosal. Então, estou passando mais algumas coisas aqui, vamos lá para os nossos amigos que estão sempre com a gente. Aqui o Nilson Frazão, o Abel hoje é ex-treinador de atividade, concorda, Luiz? Foi o que eu falei, acho que o Abel, ele deveria, ele mesmo, o Abel, deveria entender que chegar ao fim da linha é uma frase muito ruim, mas assim como tem o jogador, tem a vida útil, acho que o treinador também tem e acho que o Abel incluiria nessa, porque ele já não consegue mais extrair o que cada jogador tem de melhor. Ele até sabe de futebol, porque ninguém desaprende de futebol, mas o futebol evoluiu muito rápido e ele não conseguiu essa evolução, entendeu? Então, acho que para o Abel, ele mesmo deveria entender que deveria parar, deveria descansar, deveria curtir a família e curtir os títulos que ele ganhou como treinador como jogador. É isso aí, isso aí, o José Luiz Boa e o Matheus Oliveira aqui. Gente, só para dar uma adenda aqui, a última vez que o Grêmio enfrentou o Guarani foi também na Libertadores em 2017. O primeiro jogo foi no dia 20 de abril, um a um, no mando do Guarani e no jogo de volta o Grêmio se classificou no dia 27 vencendo quatro a um tipo do Guarani. Ah, legal, perfeito, sempre bom a gente ficar sabendo aí, porque só para lembrar os amigos, alguns amigos não sabem, o Luiz Otávio é repórter do Lance lá no Rio de Janeiro, quero que você fale um pouquinho, Luiz, por favor, eu só queria responder a esse amigo aqui, o José Luiz Blois, você perguntou se era o Vitor Hugo do Dente de Leite, sim, eu sou o Vitor Hugo, ponto esquerdo, colonese também aqui no nosso centroavante daquela equipe Dente de Leite, nosso companheiro de infância, mais de 50 anos de amizade, obrigado, José Luiz Blois, esteja sempre com a gente, eu acredito que seja a primeira vez que você esteja nos vendo, ou pelo menos falando conosco, muito prazer, esteja sempre com a gente, obrigado, hein? Luiz, fica à vontade aí, se você quiser falar, vamos lá. Não, estou aqui contribuindo com o pedido de vocês, vocês são uma família maravilhosa, são de dar bola também, o que você disse sobre esse assunto do Leandro aí, por favor, fica à vontade. A perda dos filhos, a perda do filho ajudou. Eu acho que a perda de um filho, né, o Vitinho, é uma grande perda, é uma perda irreparável. Quando você tem uma, inclusive, quando você tem um filho doente, ou uma filha doente, e você precisa abrir mão de tudo que você está fazendo para cuidar da sua filha, ou do seu filho, eu acho que são fatores primordiais. e as pessoas precisam entender isso, que a família, ela vem em primeiro lugar acima de tudo. Então, quando você tem uma perda, ou quando você tem um filho perdo, você se volta todo para quê? E o Abel foi a que aconteceu, perdeu um filho. Não vou dizer que foi totalmente que o sucesso do Abel foi totalmente devido a isso, mas acho que corroborou para o sucesso do Abel, mas acho que também ele precisaria acompanhar um pouco o ritmo da evolução do futebol, precisaria fazer viagens, estudar mais fora, para entender como é o desenvolvimento do futebol, e isso o Abel não fez. preferiu ficar aqui e entender que a história dele, que ele viveu no futebol, de repente ganharia jogo, ganharia campeonato, e não é assim, a gente não ganha mais nada com a nossa história. A gente se baseia na nossa história, mas não se conquista com a nossa história, entendeu? A gente contou isso para o Abel, se aprender mais, ouvir mais lá fora, mas obviamente que a perda de um filho corroborou muito para o sucesso dele. Legal, legal. Agora eu vou pedir para o Colonese falar, a gente vai daqui a pouco terminar, porque o Colonese também tem um compromisso logo mais, vai trabalhar no jogo raça de Flamengo. Colonese, amanhã, fugindo, fugindo do campeonato, da Libertadores, indo para o campeonato brasileiro, amanhã nós temos às 19h15, Ceará e São Paulo, e às 21h30, dois jogos, Atlético Mineiro Botafogo, Curitiba e Corinthians. Assim, rapidamente, dando um espetáculo, Ceará e São Paulo, o que acontece nesse jogo, na sua opinião? Olha, é um jogo muito difícil para o São Paulo, o Ceará jogando em seus domínios, né? O Ceará é um time muito bem organizado, muito bem, muito bem montado pelo Guto, o Guto faz um bom trabalho nesses times aí do Norte e Nordeste, Santa Catarina, o Guto é um caso a ser estudado, né? O Ceará, tanto é que já pegou o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com alguns fracos, mas foi 2x2 e complicou muito o Atlético Mineiro. O São Paulo, que vinha não crescendo, vinha fazendo algumas partidas boas, teve duas partidas muito boas com o Flamengo, quando eu digo isso, não é problema, não é resultado, não, é consistência de jogo. São Paulo sofreu muito pouco com o Flamengo, principalmente no segundo jogo. No primeiro jogo no Rio de Janeiro, foi aquele gol 2x1, e felicidade do Gerson, o goleiro que acabou substituindo o Diego Alves, mas aquele jogo no Maracanã foi determinante para a classificação do São Paulo, mas o São Paulo sofreu menos contra o Flamengo aqui no Murubi. São Paulo, mas aí o que acontece? São Paulo esbarou no Vasco de novo. O Vasco é um gol, jogou muito bem, o Vasco fez uma marcação muito boa no São Paulo, o São Paulo faz dificuldade. Então o São Paulo vai voltar a esse jogo ou o jogo, acho que não me engano, da sexta, da décima sexta idade, é um jogo atrasado, daqueles três famosos que todo mundo está falando, não, o São Paulo está em primeiro, mas o São Paulo precisa ganhar. Jogar em Fortaleza não é fácil, o Ceará também vai aumentar a posição dele. Então, cada jogo é um jogo, é um jogo, um grande ponto de interrogação esse jogo do Ceará e São Paulo. O senhor não sabe que não costuma estar em cima do muro, não, mas é um jogo interessante para ver. É sete e meia da noite? Vou assistir esse jogo, sim. Sem dúvida nenhuma, mas é um jogo difícil para o São Paulo. São Paulo, se quiser ter aspiração para o campeonato, tem que ganhar esse jogo para não ficar atrás, né? Tem que recuperar os treinos, mas vai encontrar muita dificuldade lá. Legal, então vamos perguntar agora para o Luiz sobre o jogo Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético, agora líder, por enquanto líder, pegando esse Botafogo que está na zona de rebaixamento. Diríamos que o primeiro contra o penúltimo. Dá para acontecer alguma zebra aí, Luiz? É, a zebra está solta inclusive contra o Atlético Mineiro, né? De vez em quando eu pinto lá no Orto, né? E o Botafogo não pode ser diferente. O Botafogo é penúltimo colocado, vive uma situação muito difícil, 20 pontos. Mesmo ganhando, se ganhar do Atlético, não sai da zona de rebaixamento, o Botafogo hoje está tendo eleição para presidente. Enfim, o Atlético é totalmente favorito, embora tenha muitos falques, né? Em relação à política, mas o Atlético é totalmente favorito. Embora, o estilo de jogo do Botafogo, que joga fechadinho atrás e sempre nos contra-ataques, é justamente favorável, o estilo de jogo do Atlético é favorável ao jogo que o Botafogo gosta de fazer. Fechadinho e jogar nos contra-ataques. Pode ser que o Botafogo surpreenda, mas acho muito pouco provável que isso aconteça, porque o Atlético está com sede de vitória, está com tudo para manter a liderança e o Botafogo está muito fragilizado, não só dentro de campo, mas fora de campo também, muitos problemas financeiros, enfim, perdendo jogadores importantes, tem tudo para dar o Atlético. Ok, agora eu vou pedir uma opinião rápida de vocês sobre Curitiba e Corinthians, mais um time ali, aliás, mais não, os dois times ali próximos da zona de rebaixamento, Curitiba na zona e o Corinthians a dois pontos, situação difícil, é jogo de desesperados, hein, Colonesi? Jogo difícil, qualquer jogo para o Corinthians é difícil, qualquer jogo é difícil porque o Corinthians está com um elenco muito limitado, um elenco de Série B, embora, embora este jogo contra o Grêmio, este jogo contra o Grêmio, eu concordo com o Mancini que falou que parece ser um divisor de águas, né, que o time jogou inferiorizado, já sabia que se inferior tecnicamente pelo Grêmio, sem dúvida nenhuma, o Grêmio, por incrível que pareça, quando estava com 11, o Grêmio estava melhor, quando o Grêmio ficou com 2 a mais no campo, o Corinthians ficou melhor no jogo, então por isso o time tem que ter humildade, saber se defender, saber as limitações do seu elenco, vai jogar um jogo de 6 pontos lá em Curitiba, porque se você pega a tabela, você olha para a tabela, é a coisa mais gozada do mundo, até o oitavo colocado, estão 8 times disputando o campeonato, o título, e do nono para baixo estão disputando os 4 rebaixados, embora eu ache, eu acho, eu acho, eu acho, acho, acho que o Goiás já está rebaixado, acho, é só achido, que o Goiás ganhou do Palmeiras agora, você pega para o time, o Goiás ganha mais duas partidas, já está em décimo, você vê como é que está equilibrado, o cara fala, não, mas eu estou em décimo, mas em décimo, quatro pontos da zona de rebaixamento, você está do lado do rebaixamento, então você pega a tabela, é a coisa mais gozada, analisa a tabela que você vai ver, então esse jogo, é a mesma coisa que eu falei de São Paulo e Ceará, é uma grande ponte de rogação, vamos ver como é que o elenco do Corinthians vai reagir, esse bom empate de 0 a 0 contra o Grêmio, pela maneira com que jogou, a doação que jogou, porque o futebol, o Corinthians, tecnicamente, não tem, não adianta, não, o Corinthians vai mudar taticamente, tecnicamente, não tem jogador que vai mudar, não tem, é só analisar, jogador por jogador do Corinthians, vocês vão ver, as substituições que o treinador faz, ele tira 6 por 5, ele põe um 3 por 2, não acrescenta no time do Corinthians, não acrescenta, não acrescenta, porque tem jogadores que estão fora ainda, o Jô, que aí é outro ponto de interrogação, que a diretoria trouxe o Jô e está devendo de 8 milhões agora, vê hoje, como o Corinthians não tivesse dívida nenhuma, é uma coisa que um dia não vão fazer o programa só para discutir isso daí, o que os caras fazem, o que os caras fazem, trouxe o Jô, está devendo de 8 milhões agora para o Nagoya, quem paga a conta, o André está saindo, aí trouxe o Ronald, o Cafu, muito legal, até 2023, o cara fez 3 gols quando ele estava jogando, onde ele estava, nem sei onde ele estava jogando, ninguém sabia desse cara, então são umas coisas esquisitas, esquisitas no futebol, aí o Luiz estava comentando o grande Batafogo, o glorioso Batafogo, mandaram uma foto para mim ontem, ontem aí, uma foto emblemática de 6 jogadores, assim, do Batafogo e Santos, que foram base da seleção brasileira, só estava nessa foto, Garrincha, Zito, Nilton Santos, Pelé, Zagallo, Pepe Didi, certo? Isso era uma foto, certo? Você já viu essa foto aí, Luiz? Tá, tem essa foto guardada. Não, imagina, agora que pega a torcida do Batafogo, olha para essa foto, a torcida do Santos, olha para essa foto, os times hoje, pelo amor de Deus, glorioso Batafogo, mais uma vez, na beira, problemas financeiros, então esse negócio de diretoria é complicado, o Batafogo está tendo, quando vai ser a eleição da diretoria, Luiz? Amanhã? Hoje? Batafogo? Está tendo hoje. Então, cadê o planejamento? São Paulo também, outro grande, esse agora é dia 28, o Corinthians é agora dia 28, o que esses caras vão mudar? Uma dívida astronômica que todo mundo quer pegar, é uma discussão para outro assunto, tem que marcar uns três programas para discutir isso daí, entendeu? Então, Corinthians e Grêmio, Corinthians e Curitiba, bolinha, joga a bolinha a porta, vamos ver quem ganha. Você, Luiz, a respeito desse jogo aí, infelizmente é o clássico dos desesperados, Curitiba e Corinthians. É, Curitiba e Corinthians, né, Corinthians décimo quarto, Luiz, só se interromper um minutinho, só lembrando que o River Plate empatou, está aí na tela, River 1, Atlético 1, você, Luiz. É, resultado ruim para o Atlético, quanto o gol fora de casa, né? Mas, enfim, o Corinthians aí décimo quarto, com 26 pontos, né, o Curitiba décimo oitavo na zona de rebaixamento, com 20 pontos, é um jogo difícil, né, é, um jogo difícil, não sei se vai ser difícil de se ver, né, ou se vai ser difícil para os dois ali que estão disputando. O Corinthians vem de um resultado, acho que na minha opinião, um empate com dois de vitória, porque, com menos dois, conseguiu segurar ali o empate com o Grêmio, né, e o Curitiba vem de uma derrota para o Flamengo de 3 a 1, né, é, o time do Curitiba, é um time muito frágil, muito fraco, o Corinthians, embora jogue fora de casa, é, tem um elenco, né, tem peças melhores do que o próprio Curitiba, mas lembrando que o último jogo, né, o jogo da, da, do primeiro turno do brasileiro, né, o Vitinho, foi no dia 19 de agosto, o Corinthians bateu esse mesmo Curitiba por 3 a 1, inclusive o Curitiba terminou o jogo com um homem a menos, mas aí era, era um outro, um outro cenário, né, o Corinthians jogava em casa, enfim, acho que é um placar, é um jogo bem, um 0 a 0, não seria nenhuma, nenhum espanto no resultado para esses dois, o Vitinho. microfone legal, eu me acostumo, eu aprendo ainda, deixa o microfone, deixa o microfone, até novinho, até novo. Então, lembrando que, nos avisaram aqui que nove minutos e de acréscimo no jogo do Santos com o LDU lá em Quito, estranho, nove minutos, é uma coisa meio absurda, né, o Leandro, o Nagoya aguarda o TED do Corinthians, o Zé Luiz Blois, ele mandou aqui um recado muito grande, eu não sei se eu vou poder colocar na tela, porque acho que não vai nem caber na tela, mas eu vou ler bem rapidamente, não vi ainda, Matheus de Oliveira Silva, estudamos juntos no Instituto de Educação Caetano de Campos, eu estudei no Caetano de Campos, na Praça da República, onde hoje é a Secretaria de Estado da Educação, fomos colegas de classe, jogamos juntos no time da classe, também canhoto na escola e eu tinha o apelido de esquerdinha, o circo militar, clube pelo qual disputei o dente de leite, que tinha esse timaço do São Paulo, meu apelido era formiga, falando com o Vitor Hugo que batia um bolão, mande um abraço meu, embora não sabendo se é ele, como eu disse, sou eu mesmo, um abraço para o Zé Luiz Blois, legal lembrar desse tempo, estudei realmente no Caetano de Campos, eu tinha 11, 12 anos, ou Luiz de Colonese, no tempo que a gente andava de ônibus sozinho para ir de casa até o centro da cidade, hoje a garotada sai com segurança, com a mamãe, com o papai, com todo o respeito, os tempos são outros, mas eu ia, eu lembro, eu ia sozinho para o centro da cidade, tomava ônibus de 40, 50 minutos, uma hora, mas foram outros tempos, obrigado ao Zé Luiz Blois, coloco. E o grande colégio do Caetano de Campos, um grande colégio, e tem uma arquitetura linda, é um prédio muito bonito, que quem não conhece São Paulo deve conhecer, na Praça República, uma arquitetura muito bonita, um colégio muito bonito mesmo. e eu estudei lá muito pela minha mãe, que insistiu que eu fizesse naquela época aquele vestibulinho, fui aprovado, muito bom, foi uma experiência muito grande na minha vida, obrigado ao Zé Luiz Blois por lembrar de tudo isso, que confesso, não me recordava, um grande abraço. E o Leandro Alcheri God disse que trabalhou lá, pô, que legal, está aí na tela, trabalhei lá, que legal, a gente vai descobrindo as coisas, né? Colô, o senhor boa noite aí, obrigado mais uma vez pelos brilhantes comentários, você vai daqui a pouco comentar, Racing Flamengo, bom trabalho, bom jogo, e o senhor boa noite para todos os nossos amigos. Ah, um grande prazer estar com você aqui, um grande prazer estar com o Luiz Otávio aqui, sempre um convidado de muita, muita categoria, a gente cresce o nosso programa com a presença do Luiz Otávio aqui, que sempre tem comentários brilhantes aqui. Um grande abraço para todos, nossos amigos, os nossos internautas do canal Nações da Gola, é um grande prazer estar falando com você novamente ao vivo, essa interação é importantíssima, a meu grande anjo da guarda, Leandro Altieri, muito obrigado por me ajudar sempre, Leandro, você está acompanhando a gente aí, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os nossos amigos internautas, até quinta-feira, um grande abraço a todos. Beleza, beleza, agora eu queria o boa noite do nosso Luiz Otávio, obrigado Luiz pela excelente participação, você é um cara que não tem o que falar, o brilhante jornalista, um texto maravilhoso, a gente gosta de ler, a gente se deleita quando vê os textos do Luiz Otávio, e mais uma vez, obrigado, seu boa noite Luiz, muito prazer. convite, eu que agradeço, o prazer é praticamente inoxidável, né, prazer estar aqui com vocês, uma família, gente que tem tudo bem, me acolheu aqui, me recebeu muito bem, e pra mim é um prazer, é muito gratificante estar aqui, podendo transmitir ouvintes, né, e as pessoas que acompanham, né, a família Nações da Bola, poder passar um pouquinho sobre o conhecimento do futebol, agora, que perda foi a do Fernando Vanuti, né, o Vitor, muito bem lembrado, muito bem lembrado, no começo do programa, mas, morreu na tarde, nessa terça-feira, né, em São Paulo, há 69 anos, locutor, apresentador, e comentarista esportivo, né, o Fernando Vanuti deixa quatro filhos, né, e a causa da morte não foi divulgada até então, mas o velório e o sepultamento devem ocorrer no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, o Fernando Vanuti passou mal pela manhã, foi socorrido pela empregada, levado, inclusive, o pronto-socorro central de Barueri, aí na grande São Paulo, né, mas não resistiu, o Fernando Vanuti havia sofrido um infarto em 2019, tinha colocado, inclusive, um marca passo, desde então, tinha, estava com a saúde meio comprometida, né, pessoal, o Fernando Vanuti ele trabalhou na Globo, né, entre 73 e 77, em seguida, ele passou a trabalhar no Rio de Janeiro, apresentando diversos programas, como o Globo Esporte, do Rio, o RJTV, apresentou Esporte Espetacular, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, e o Fantástico, e na passagem pela Globo, né, o Vanuti cobriu seis Copas do Mundo, a de 78, a de 82, 86, 90, 94, 98, e ainda ficou marcado pelo bordão, né, Alô Você, ele também trabalhou na TV Bandeirantes, na Record, na Rede TV, e por último, Rede Brasil de Televisão, boa noite aí pra vocês, fica aí o nosso espelho, a família, o Fernando Vanuti, e pede o jornalismo em português, e eu vou passar nessa conversa. Verdade, Luiz, muito bem lembrado, o Vanuti, você acabou de falar, com o bordão dele, muito famoso, o Alô Você, mas eu tinha um, que eu lembrei antes desse Alô Você, que era o Ponta Cruzou e o centroavante de Chulap, fez o gol, né, todo gol de cabeça ele falava de Chulap, ficou muito marcado, muito legal, é uma pena que o Vanuti nos deixou, um cara, uma voz espetacular, né, sensacional, que Deus o tenha em bom caminho, que esteja lá nos braços de Deus. E nós vamos aqui, encerrando esse Nações da Bola de hoje, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco, eu tenho aqui mais alguns, uns pequenos recadinhos, rapidamente, né, vou passar na tela para não deixar os nossos amigos aí, sem, ou o nosso César Colonesio, o César Carlos Roberto, que tem o apelido de César, porque pareceu César, lemos, né, o César? É, ele tem a carinha mais nova, ele põe a fotografia lá atrás, bem lá atrás, César, põe a de hoje, César, não tem problema não, põe a carinha, dá a carinha para bater com a gente aqui, não fica pôndo a fotografia lá do tipo do Caetano de Campos, igual do Vitor Hugo, não, hein? Hoje teve uma reminiscência esportiva, como dizia o Filipe, muito legal, muito legal isso aí, Sueli Inabelli, produtora da grande dupla sertaneja Marins e Eduardo, era a Sueli sempre com a gente, muito obrigado Sueli, e aqui o Zeca termina, parabéns pela excelente audiência, nações da bola, esse aqui é um recado do Zeca, que está nos nossos bastidores. Bom pessoal, muito obrigado, mais uma vez obrigado Colonesio, mais uma vez obrigado, Luiz Otávio, que participação maravilhosa, o Zeca está contemplando aqui a gente com uma grande audiência, muito também por causa de vocês, pelo nosso Luiz Delfino também, um grande abraço, quinta-feira estará conosco, quinta-feira além do Delfino, estará, viu Colonesio, o Renan, e o, eu chamo como Caveira, mas é o Everton, que a gente conhece por Caveira, grande amigo da gente, mais uma grande resenha, um grande bate-papo. não se esqueçam aí, vou deixar na tela para vocês, não se esqueçam de inscrever no canal, porque a gente precisa bastante dessa sua ajuda, de você estar conosco, e ao atingirmos 2 mil inscritos, nós vamos sortear através de um quiz, vamos fazer, não sorteio, na verdade um quiz, e aqueles que fizerem mais pontos, será o ganhador, aquele que fizer mais pontos, será o ganhador, de uma camisa do Manchester City, como você está lendo aí embaixo, tá bom? Obrigado a todos, valeu, até quinta-feira, tchau, tchau, hein, tchau Colô, tchau Luiz. Tchau, obrigado Vitor Hugo, abraço Luiz, abraço a todos. Um abraço, beijo no coração.